Aplausos Eu nasci desta ribera de Arauca, vibrador Eu sou o irmão da espuma e mar De as garças e de as rosas Eu sou o irmão da espuma e maras e rosas E do sol E do sol Eu sou o irmão da vida de Ana de la Viz E do palmar E por isso tenho o meu alma Como o meu alma primosa E por isso tenho o meu alma Como o meu alma primosa De cristal De cristal Amo, lloro, canto, sueño Contraveles de pasión Contraveles de pasión Paro tantas rubias que vine Al posto de mi amador Eu nasci desta ribera de Arauca, vibrador Eu sou o irmão da espuma De as garças e de as rosas E do sol Eu sou o irmão da espuma Ac gown É do sol Eu sou o irmão da espuma Eu sou o irmão da espuma Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.